Sabe aquele agasalho que você tem guardado e nem usa mais? Que tal colocá-lo em outro cabide? O cabide solidário. Esse é o nome do projeto que o Rotary Club trouxe para Poços. A ação já é realizada em outras cidades do país e tem obtido resultados positivos. É um projeto pioneiro em Poços de Caldas. Já existe em outras cidades, mas em Poços de Caldas é pioneiro. O Rotary Club Poços de Caldas Sul tem um dos seus companheiros que trouxe a ideia e o clube abraçou. E consiste em arrecadar doações de roupas, sapatos, cobertores, o que tiver parado na sua casa. Inclusive nós pedimos mais uma vez, se você tem alguma coisa, todo mundo tem uma blusa que não usa mais, uma blusa que está parada no guarda-roupa, vem, deixa no cabide nosso aqui porque outra pessoa pode estar precisando. Uma coisa que não está te servindo serve para outros. Como está no começo, não houve muita divulgação, mas a expectativa é de que os Poços Caldenses abracem a causa. Na verdade eu já tinha visto esse projeto em outros lugares, achei muito interessante, achei até assim, de uma forma muito tranquila, as pessoas ficam mais à vontade e a gente atende o objetivo, que é além de aquecer, dar um pouquinho de carinho, afetividade, as pessoas se sentirem importantes com um projeto deste. O projeto é muito bom, tem tudo para dar certo, para a gente agasalhar a cidade de Poços Caldas, tirar um pouquinho desse frio também, que a gente sabe que parece que esse ano está mais forte do que o ano passado. E o clube nosso é um clube pequeno, mas é de coração. Então a gente está esperando vocês todos para o próximo evento que vamos fazer. E aí E aí E aí E aí